olá tudo bem bom dia boa tarde boa noite pra vocês como é que vocês estão também tão crochetando bastante então pra quem me pergunta né como é que vai a minha saúde se eu estou bem né como é que está indo o coraçãozinho falhando né como é que tá então terça-feira agora dia 27 eu fui lá no médico né e foi minha consulta que eu tinha colocado até o router e tudo mais né então é o seguinte é bom ele disse que tem duas opções né que no caso a primeira seria é tipo assim será que é porque você teve um infarto né então pode ser também né ele falou que pode ser é devido né que eu tive infarto e também a segunda opção é ansiedade nervosismo é aquela coisa toda né preocupação e tudo isso também né mexe com o coração bastante até por sinal né bom enfim é uma coisa perigosa não não é perigosa mas é muito incômodo né e ele pegou falou assim que se caso eu ficar muito e achar que eu devo tomar remédio aí eu vou lá novamente e peço remédio pra ele por enquanto tá assim é vamos dizer assim é pouco né menos assim bem pouco mesmo né não é aquela coisa exagerada porque tem pessoas que é bem pior né e no meu caso é não tá assim uma coisa assim muito grave né digamos assim então eu vou dar um tempo no crochê né eu vou descansar um pouco então eu vim mais pra avisar vocês também sobre isso né que eu não estou muito bem né que eu vou descansar um pouquinho e é assim é essa semana passada eu fiz bastante coisa fiz bastante coisa mesmo né em um dia eu fazia o vídeo inteirinho então levava mais de uma hora né pra fazer quer dizer o vídeo durava uma hora mais ou menos eu levava umas três a quatro horas pra fazer né e então quer dizer eu tive que correr bastante né e acabei que tipo postando tudo que eu tinha fazendo correndo e postava no dia e acabei ficando sem vídeos então essa semana eu não tenho vídeo né quer dizer pra postar pra vocês eu não tenho não fiz hoje né não consegui fazer né e bom e ontem no caso eu tive que sair tal né então eu tive que ir lá no médico então não deu também pra eu fazer né então é assim conforme eu vou postando pra vocês tá fica combinado assim se vocês tiverem algum pontinho é que vocês queiram que eu faça né só mandar por e-mail sem problema nenhum eu vou fazer bem devagarzinho tá não tem problema nenhum esses dias eu fiquei pensando o que postar então eu saí correndo pra procurar e tudo né perdi um dia procurando e no outro dia fui fazer né e tanto é que eu fui fazer muito rápido e tal né e quando faço assim é as coisas muito rápido eu fico pior né então é o cansaço vem assim mais rápido né porque eu como eu falei para o médico isso daqui que dá no coração é deixa ficar mais cansada né rapidamente né não é como anos antes eu ficava aqui até a noite e não tinha problema nenhum hoje em dia já não consigo mais né depois que começou esse negócio aqui quer dizer é passa umas duas ou três horas eu já tô exausta cansada né porque eu tenho que falar muito e cada vez que eu falo muito dá dá esse negócio ruim né no meu caso eu falo eu falo que é um tipo de um soluço né porque pelo que o médico disse né é por causa da válvula quer dizer a válvula abre na hora que o sangue vai ele fecha de um jeito sabe então é hora que dá esse negócio eu falo que é o soluço né eu falo que soluço e no meu exame roulter ele deu né apareceu lá então ele sabe o que é que eu tenho e ele explicou lá mais ou menos pra gente né é como é que era como é que não era e tal ele falou assim que não é uma coisa assim perigosa então já me deixou bem aliviada sabe deu um alívio assim sabe nossa tirou um peso da minha cabeça né porque tantos e tantos anos que eu tenho isso e eu não sabia o que era e toda vez que me dava isso daqui durava uns dois ou três dias por cansaço é por falta de dormir né essas coisas assim era normal agora é todo dia é constante todo dia todo dia né então isso acaba é preocupando né as pessoas né e então é isso gente eu tô fazendo as blusas né bem devagar e uma delas que eu pedi 500 likes lembra então aquele eu errei duas vezes duas vezes eu fiz até o final eu olhei falei putz grilo tá errado vou ter que fazer fazer de novo aí fui lá eu cometi o mesmo erro acredita então eu vou ter que refazer novamente né e bom e eu tô fazendo também a peça da marilena uma blusa minha que é de gola ver tal né que é feita com motivos e eu vou tô fazendo ela bem devagar mas eu tô fazendo tá bom tá até aqui do meu ladinho então tô fazendo ela né e já tá mais ou menos a metade então falta mais um pouquinho né pra mim fazer e começar a gravar tá bom então não se preocupou aqui né lógico eu vou fazer os vestuários também que vocês estão esperando né faz tempo né eu vou fazer sim tá bom então é isso é eu o que eu tiver eu vou postando tá bom por exemplo eu gravo hoje eu já posto hoje pra vocês tá bom ficar combinado assim agora quando eu não tiver realmente eu não vou postar nada tá se der eu posso algum gráfico se não der eu não posto nada 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 tá mas eu apareço lá para responder os recadinhos sem problema nenhum tá bom fica combinado assim então é isso gente se tiver alguma pergunta alguma dúvida tá eu vou estar respondendo e eu tô fazendo um ponto agora agora mesmo eu tô fazendo um ponto que eu quero passar pra vocês e depois eu vou ensinar a diminuição dela pra vocês poderem fazer, tá bom? É de um vestido que eu vi, eu falei, ah, é lindo demais, eu vou fazer pras meninas. Então, logo eu vou estar postando também, tá? Então, muito, muito obrigada, né, de coração. Agradeço todas as pessoas que sempre estão ali perguntando pra mim como é que eu tô, como é que eu não tô, se eu tô bem, como é que tá a minha saúde e tal. E é isso. Bom, é se cuidar, né, pra gente tá melhorando, pra gente tá sempre aqui postando pra vocês, como sempre, como todo dia, né? Eu sinto muita, muita falta mesmo, mas a gente tem que cuidar um pouquinho mais da saúde também, né? Então, é isso, gente. Fica com Deus e bora crochetar, né? Beijo, tchau.